Mortimer Jeremy Adler foi um dos maiores educadores do século XX e até hoje o trabalho dele continua relevante. Ele viveu quase 100 anos, quase um século, totalmente dedicado a levar conhecimento para a maior quantidade possível de pessoas. Ele queria mostrar que qualquer pessoa consegue ficar mais inteligente, se ela tiver disposição para isso, se ela tiver vontade de aprender. A educação acontece através do esforço da pessoa de querer conhecer as coisas. E se tem uma coisa que o Adler quis ensinar para a gente, é que discutir ideias como amor, Deus, liberdade, tantas ideias importantes, é uma coisa que qualquer pessoa pode fazer. Você pensar sobre grandes ideias, você falar sobre coisas interessantes, não é só para aquele pessoal que vive na universidade, pessoal muito inteligente, não sei o que, nada disso. Qualquer pessoa que tiver vontade para isso e se esforçar para aprender, ela pode participar dessa discussão. Cada pessoa possui uma mente ativa, a gente consegue pensar sobre ideias, a gente consegue construir argumentos, raciocínios, então por que não usar o nosso cérebro para falar sobre essas coisas? Foi essa uma das principais lições do Adler e uma das coisas mais legais que a gente pode aprender com ele. E nesse vídeo aqui você vai conhecer a trajetória dele, as etapas que ele percorreu ao longo da vida. E como você vai ver, isso não foi nem um pouco fácil. Teve muita gente contra as ideias dele, só que apesar disso tudo, apesar de tanta gente, contrário das ideias que ele pregava, ele deixou um legado monumental que está aí disponível para a gente poder aprender. O autor de Como Ler Livros é um gigante que você precisa conhecer, e nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre a biografia dele e as ideias que ele procurou debater ao longo de toda a vida dele. Ficou curioso? Então, bora ver essa história. Seja bem-vindo ao canal Cruz História, eu sou o Bruno Salles, e esse aqui é o nosso canal focado na história da igreja e do mundo. E nesse vídeo aqui eu vou mostrar para você a biografia e as ideias de um dos maiores educadores do século passado, que é o Mortimer Adler, o autor de Como Ler Livros. Uma obra que ficou muito conhecida aqui no Brasil e que muita gente conhece. Mas antes de conhecer a história dele, deixa eu te fazer uma pergunta. Algum momento da sua vida você teve dificuldade de aprender? Você achou que estudar é uma coisa difícil e que tem coisa que você simplesmente não tem como entender? Eu tenho certeza que teve uma situação assim, que você tentou prestar atenção na aula do professor e não conseguiu, se perdeu no meio. Ou, sei lá, desistiu de ler um livro porque estava meio complicado, achou meio difícil as palavras do autor. Eu já passei por isso, eu também conheço essa sensação de você tentar entender uma coisa e você não conseguir penar muito para aprender uma coisa. Lá em 2017, quando eu comecei a estudar por conta própria, caramba, eu não conseguia passar 30 minutos estudando porque já começava a bananar a cabeça. Em sala de aula também, conseguir manter o foco ali na explicação do professor, pegar o conteúdo que ele estava passando, era uma dificuldade. E aí quando eu percebi isso, que eu tinha toda dificuldade para estudar, eu comecei a procurar uma solução para aqueles problemas. E a solução para aquelas dificuldades que eu tinha, eu fui encontrar justamente nos livros, principalmente no trabalho do professor Adler. Se não fosse pelas obras dele, esse canal aqui não existiria, foi o meu pontapé para começar a estudar, e aqueles problemas que eu estava tendo iam continuar até hoje. Foi com os livros que eu aprendi a me concentrar no estudo, a conseguir lembrar das coisas que eu estudava, a conseguir manter o foco, enfim, tudo aquilo que é importante para conseguir aprender de fato um conteúdo. Ali eu entendi que você ficar mais inteligente, você conseguir mais conhecimento, não é uma questão de você ser sabichão, que domina tudo, não. É uma questão de você ter as regras para conseguir aprender. Aliás, é você ter o jeito certo de conseguir entender e absorver conteúdos. E é exatamente isso que eu quero te mostrar. Eu criei a Masterclass Aprenda Qualquer Coisa, para te mostrar o método que eu criei, o método que eu uso até hoje, para estudar por conta própria e aprender as coisas que eu quero. É o método que eu organizei com base nas leituras que eu fiz, e na minha própria experiência com aqueles livros. Na Masterclass eu quero te mostrar que aprender não é a coisa mais complicada do mundo. Estudar não é difícil. Estudar é uma questão de você conhecer as regras do jogo, entender como é que funciona o aprendizado, e a partir disso, fazer a sua parte e conseguir de fato aprender. Então se você tem o desejo de aprender de verdade, que é dominar a técnica do estudo, que é aprender as coisas que você quer, eu te convido a fazer parte da Masterclass clicando no primeiro link na descrição. E eu te vejo lá na Masterclass. Agora sim, vamos falar sobre a biografia do Edler. O pai do Edler se chamava Ignatz Edler, e ele era um judeu alemão da região da Bavária, e ele trabalhava como joalheiro. E na época dele, já tinha um sentimento antissemita muito grande na Alemanha. E por conta disso tudo, ele decidiu se mudar para os Estados Unidos. Já a mãe do Edler, ela se chamava Clarissa Mayhem, e ela foi uma professora do ensino infantil. E assim como o marido, ela também era parte da religião judaica. Só que os dois não eram lá fiéis seguidores da religião, não. Os dois se conheceram, se casaram, e no dia 28 de dezembro de 1902, nasceu o primeiro filho deles, que recebeu o nome de Morton John Edler. Ele nasceu na cidade de Manhattan, no estado de Nova York. A infância do Edler foi muito simples, era uma família muito modesta, só que o principal problema que o Edler teve nesses primeiros anos, foi a saúde. Ele tinha uma saúde muito frágil, e vivia doente. Só que felizmente isso não durou muito tempo, e se a gente considerar que ele viveu quase um século, quase 100 anos, dá pra falar que ele tinha uma saúde boa sim. E por sinal, essa saúde, ele puxou dos pais dele, que inclusive viveram muito. E desde criança o Edler sempre gostou de ler, ele adorava adquirir mais conhecimento, adorava conhecer sobre as coisas. Muito por conta da mãe dele, que incentivava bastante, ela tinha sido professora. E do pai dele também, que incentivava, pedia pra ele, olha, você tem que dar o seu melhor. Se você vai fazer alguma coisa, que seja, né, do melhor jeito possível. Falando assim, pode até parecer que eles são meio rígidos, mas na verdade era uma família bem bondosa, e o Edler sempre guardou boas lembranças dessa família dele. E pra completar essa família, o Edler tinha uma irmã chamada Carolyn, só que infelizmente sobre ela a gente não tem muitas informações. Quando a gente olha pro cara que ele se tornou no final da vida, um autor de mais de 50 livros, a gente talvez pense assim, caramba, então a época da escola foi muito interessante pra ele, né? Só que na verdade não foi bem assim não. Ele sempre estudou em escolas públicas, tinha as maiores notas da turma, era um excelente aluno, só que na escola mesmo ele se sentia muito desmotivado. E sobre essa educação dele, tem uma coisa interessante. Ele fez o ensino médio num lugar chamado The Wheat Clinton High School, e sobre esse lugar tem uma coisa muito legal pra gente saber. Essa escola era uma das escolas espalhadas pelos Estados Unidos, que tinha um currículo pensado pras artes liberais. E pra quem já ouviu falar um pouco sobre o Edler, sabe que artes liberais e educação clássica é um dos pontos mais importantes de toda a vida dele. E durante a produção desse vídeo, eu descobri que essa daí é a mesma escola onde estudou o Stan Lee, lá da Marvel. Então fica aí mais uma curiosidade aqui pro vídeo. E pra quem nunca ouviu falar sobre isso, as artes liberais ou educação clássica é o estudo da gramática, da lógica, da retórica, da aritmética, geometria, música e astronomia. É muita coisa. A ideia por trás desse currículo é formar o aluno naquilo que tem de mais essencial pra ele conseguir pensar. Como é que a gente forma uma pessoa pra que ela seja capaz de aprender? Essa é a ideia por trás ali desse currículo liberal. As três primeiras, gramática, lógica e retórica, formam aquilo que a gente conhece como trivium. E as outras quatro, aritmética, geometria, música e astronomia, formam aquilo que a gente conhece como quadrível. Eu já até vi algumas pessoas falando assim, que as três primeiras artes são as artes do pensamento. Elas tratam principalmente da linguagem. Já as últimas quatro artes aí, do quadrível, elas formam aquilo sobre o entendimento da matéria. Então você tem o entendimento sobre o homem e o entendimento sobre as coisas, ou sobre o mundo. E esse currículo todinho forma aí as sete artes liberais, ou a educação clássica, como alguns chamam. Eu posso até fazer um outro vídeo depois, falando melhor sobre isso aqui. Diz aí embaixo se você tem interesse nisso. Enfim, comenta aí. Foram essas matérias aí, e algumas outras, que o Adler conheceu na adolescência dele. E nessa época teve uma coisa muito importante também. Ele conheceu o jornalismo. Ele começou com medo de todo o jornal da escola, uma revista chamada MacP. E a carreira dele como jornalista já começou meio bombástica. Ele publicou ali umas coisas bem sinistras sobre o diretor da escola. Umas alfinetadas nele. E a história é mais ou menos a seguinte. O diretor queria usar o jornal da escola pra demitir o funcionário. Queria falar ali mal dele. Só que o Adler não concordou com isso. E aí por conta disso, teve uma retaliação. O diretor cortou vários dos privilégios que o Adler tinha. Ele não ia poder participar de um monte de programa que tinha na escola. E isso deixou o Adler não muito feliz. E apesar de nunca ter sido um mau aluno, aos 15 anos o Adler decidiu abandonar a escola. E começar a trabalhar de fato no jornal. Ele entrou pro The New York Sun. No jornal ele começou por baixo. Ele entrou como office boy. Mas eventualmente ele começou a participar da redação. Escreveu alguns editoriais. E ele ficou lá por dois anos. E esse período foi muito importante pra ele. Ele queria mesmo era ser jornalista. Ele colocou isso na cabeça dele. E ele ia atrás. Ele decidiu entrar pra universidade. E conseguir se formar em jornalismo. Só que isso infelizmente não ia poder rolar. Porque ele não tinha terminado o ensino médio. Só tinha 16 anos. E era muito novo. Mas pelo menos tinha uma coisa que ele podia fazer. Ele podia participar dos programas que a Universidade de Colômbia promovia pra alguns alunos. E já que ele não tinha nada a perder. Foi o que ele decidiu fazer. Ele começou a participar dos programas educacionais da divisão de extensão dessa universidade. A primeira matéria que o Adler pegou. Foi a matéria de literatura vitoriana. Que era ensinada por um professor chamado Frank Allen Patterson. E foi nas aulas desse professor. Que ele conhecia uma galera bem interessante. Foi ali que o Adler teve o primeiro contato dele com as obras de Robert Browning, Alfred Tennyson e Gabriel Rossetti. Três grandes nomes da literatura inglesa do final do século XIX. E isso aí já começou a mexer um pouco ali com a cabeça dele. De jornalista, aspirante a jornalista, ele foi a conhecedor da literatura inglesa. Então, as coisas já estão mudando aí. Mas teve um caso em específico que marcou muito a vida do Adler. Foi o filósofo inglês John Stuart Mill. O Adler conheceu a autobiografia que o John escreveu e publicou ali em 1873. E essa obra aí definiu o rumo que o Adler ia seguir pra vida dele. E o que que tinha de mais nesse livro que fez o Adler ficar... Meu Deus, eu preciso fazer isso, aquilo outro, minha vida vai ser assim. O que que tinha de tão especial ali? Teve um detalhe que chamou muita atenção do Adler. Foi a educação do John. John Stuart Mill foi educado pelo próprio pai, o James Stuart Mill. E por um amigo que era próximo deles, que é o Jeremy Bentham. E foi estudando com os dois, que aos 3 anos de idade, o John Stuart Mill já conhecia a língua grega. Aos 3 anos de idade. Aos 5, ele já tinha lido Platão. E com 13, ele já era um profundo conhecedor da obra do Adam Smith. Um dos caras aí do pensamento liberal. E com 15 anos de idade, o John Stuart Mill tinha basicamente o conhecimento de um professor universitário. O Adler ficou completamente maluco com isso daí. Ele já tinha 17 anos de idade, ele não conhecia grego, ele não tinha lido Platão. E aquilo ali fez ele perceber que tinha muita coisa pra ser feita. Ele precisava recuperar o tempo perdido. Ele tomou a iniciativa de procurar, por conta própria, conhecer as coisas e se tornar uma pessoa mais inteligente. E assim como o John, o Adler tinha uma sede gigantesca por conhecimento. Era um cara que, como eu falei, desde pequeno adorava aprender. A admiração do Adler pelo trabalho do John era tão grande, que o Adler fez questão de colocar alguns trechos do trabalho do John Stuart Mill nas suas próprias obras. Lá no Como Ler Livros, quem leu esse livro com atenção, percebeu que lá no final ele fala sobre o John, ele coloca trechos ali da autobiografia, mostrando realmente o respeito que ele tinha pela história do John Stuart Mill. E lá na Universidade de Colúmbia, o Adler deu uma sorte muito grande. Ele arranjou um colega que tinha a coleção de clássicos de Harvard. E ele pediu emprestado pra conseguir ler aquilo ali e se informar sobre várias coisas que até então ele não fazia ideia que existia. E no próprio Polso ele fez um esforço também, ele comprou as obras do Platão e isso daí foi o começo dele na jornada intelectual que ele levou até o último dia dele. Ele lia e relia Platão pelo menos uma vez por mês e aquilo ali foi o marco. Ele não ia ser mais um jornalista, ele ia ser um filósofo. E essa leitura toda de livros antigos, de livros clássicos, lá na frente se transformou no programa de leitura dos grandes livros. E esse é com certeza um dos legados mais legais que a gente tem sobre o Adler e que me influenciou muito também a começar a ler livros. Antes de conhecer o trabalho dele, eu nunca tinha visto alguém falar com tanto carinho, com tanto amor sobre os livros e que comentasse quais são essas obras clássicas, o que a gente aprende com elas e é com certeza uma coisa muito interessante pra você conhecer também. O meu contato com o professor Adler foi o meu início nesse assunto de educação clássica, artes liberais. Foi a primeira vez que eu vi alguém explicando sobre isso. E o mais interessante dessa visão que o Adler tinha sobre os livros é sobre o papel, sobre a função que os livros clássicos têm. Por que a gente continua ainda lendo as obras de Platão, Aristóteles e Santo Tomás de Aquino? Porque existe alguma coisa nesses livros aí que continua sendo verdadeira. A gente pode aprender com eles e isso vai, nossa, contribuir muito pra nossa própria formação. Voltando agora à história do Adler. O professor Patterson, que estava dando aí as aulas pro Adler, ele percebeu que o seu aluno tinha ali uma vocação especial. Ele estava agora diferente, ele estava falando sobre coisas novas, ele estava lendo livros bem interessantes e ele sugeriu pro Adler entrar de fato na universidade. E isso de fato acabou acontecendo em 1921, quando o Adler tinha 19 anos de idade. Ele não tinha o ensino médio, é verdade, só que como ele tinha participado de vários programas promovidos pela própria universidade, ele juntou muitos pontos e aquilo ali permitiu ele ser selecionado pra um novo programa de estudos que estava surgindo. E quem ia comandar isso daí era o professor John Erskine. E esse professor é fundamental pra gente entender a trajetória do Adler. Foi com o John Erskine que o Adler aprendeu sobre a arte do seminário. E foi com ele que ele aprendeu essa visão de que os livros clássicos, essas obras que são referências, elas são a base pra cultura, são a base pro entendimento, pra comunicação humana. E muito desse conhecimento aí que o Adler adquiriu com o John, acabou se transformando num livro que foi lançado em 1980 com o nome de Como Falar, Como Ouvir. Que é muito interessante também, então se você leu o Como Ler Livros, vale a pena conferir o Como Falar, Como Ouvir, que é muito bom também. E o que ele ensina nesse livro? Ele ensina a arte da conversa. Só que partindo do ponto de vista da educação clássica, das obras clássicas, é muito interessante, vale muito a pena a leitura. E outra pessoa que ensinou bastante coisa pro Adler sobre comunicação, foi o Mark Van Doren. Que eu já citei aqui num vídeo mais antigo aqui do canal, sobre o filho dele, o Charles Van Doren. Então se você não assistiu esse vídeo, assiste depois, porque esse vídeo tá bem legal também. Os dois trabalharam juntos, no curso de humanidades, e foi com o Mark que o Adler criou os primeiros seminários com base na leitura das grandes obras. E esse trabalho foi muito importante, porque ele foi prolongado basicamente ao longo de toda a vida do Adler. O próprio filho do Mark depois acabou entrando na história. Enfim, é um detalhe que eu conto lá no vídeo dele, então vale a pena ver. Voltando ao Adler, em 1923, com 20 anos de idade, o Adler tentou concluir a graduação, só que ele não conseguiu. Ele pulou alguns requisitos de tanto que ele passou tempo estudando, lendo livros, enfim, ele acabou ignorando algumas coisas. O diretor da Universidade de Colômbia, o Herbert Hawkes, perguntou pra ele porque ele não tinha participado das aulas de natação e educação física. E a resposta do Adler é sensacional. Educação física era às 10 da manhã, minha aula de lógica era às 9 e a minha aula de francês às 11. Era um saco ter que trocar de roupa tantas vezes pela manhã. Eu só tenho tempo pra trocar de roupa uma vez no dia. Tá, ele não disse exatamente com essas palavras, eu dei uma adaptada, mas você pegou a ideia. Por esse motivo, o Adler ficou sem o diploma dele, mas pelo menos o diretor falou que se ele quisesse fazer outro curso, ele poderia porque ele era um bom aluno. E olha que curioso, na mesma época que rolou esse problema aí com o diploma, o Adler foi convidado a fazer parte da PIDETACAPA. Ela é uma das sociedades de artes liberais mais prestigiadas dos Estados Unidos. Só pra você ter uma ideia, essa sociedade, ela contou com 17 presidentes dos Estados Unidos, 38 juízes da Suprema Corte e 136 ganhadores do Prêmio Nobel. Mesmo sem ter conseguido o diploma, o Adler começou a trabalhar como professor assistente, só que era do departamento de psicologia e ele queria trabalhar com filosofia. E isso não deu muito certo. Ele foi muito rejeitado pelo pessoal da filosofia, porque o Adler vivia falando que eles não tinham um conhecimento muito bom da própria filosofia. Havia muita coisa do pensamento clássico de Platão, Aristóteles, que aquele pessoal não estava entendendo, e tinha muita coisa interessante que estava sendo jogada fora. Fora o fato de que o Adler criticava abertamente as ideias de John Dewey, que o pessoal da filosofia tanto gostava naquela época. E pra completar essa treta, o pessoal da filosofia forçou o Adler a ficar calado durante as aulas do Dewey. Só que aí, quebrando esse voto aí, esse juramento, o Adler voltou a falar que aquele pessoal não conhecia muito sobre a filosofia. Comprou briga mesmo. Enquanto rolava essa bagaceira aí com o pessoal da filosofia, um dos amigos do Adler, chamado C.K. Olden, foi visitar o reitor da faculdade de Direito da Universidade de Yale. E disso daí teve coisa muito interessante. Nessa visita aí, o professor Olden levou no bolso uma cópia da página 32 do primeiro livro que o Adler publicou na vida, o Dialética, de 1927. E o que ele faz nesse livro? Uma coisa bem interessante. O cara publicou tão cedo assim. Ele pegou a palavra Dialética e ele discutiu o entendimento que vários autores davam pra aquela palavra. Desde Platão até Hegel e Marx. Olha só o espaço que ele pegou. É muita coisa. E o que tinha nessa página 32? Tinha um comentário que o Adler tinha feito sobre a matéria de Direito. E como o reitor da faculdade de Direito é formado em Direito, as coisas meio que bateram. Durante a conversa dos dois, o professor Olden deixou com o reitor aquela página 32 ali pra ele dar uma olhada. E ele ficou muito surpreso, até porque ele era do Direito. Ele começou a olhar praquilo ali e pensar Opa, tem alguma coisa aqui e esse cara sabe o que tá falando. Então, em junho de 1927, esse reitor escreveu uma carta pro Adler pedindo pra que ele fosse encontrar com ele. O problema é que o tal documentário que o Adler tinha feito tinha sido, assim, uma coisa de momento, uma pesquisa rápida, não foi uma coisa, assim, profunda, que ele fez uma reflexão após anos de estudo. Não, foi uma coisa que ele fez relativamente rápido. Se ele fosse conversar sobre aquele assunto mesmo, ainda mais com o reitor da faculdade de Direito, ele ia passar vergonha. Mas o Adler confiou que essa visita podia dar em alguma coisa, sei lá, alguma coisa interessante a sair daí. Aí o que ele fez? Ele reagidou a visita. Pra gosto. Por que ele jogou pra gosto? Porque até lá, ele ia ficar estudando sobre aquela matéria pra poder conversar com o reitor. Ele não ia chegar lá seco sem saber o que era a matéria. Ele ia se aprofundar no assunto e conseguir bater um papo bacana ali com o reitor. E qual era o assunto mega complicado que o Adler tinha que estudar no final das contas? É uma matéria conhecida como Lei da Evidência. E aí o que o Adler fez? Ele pegou uma obra dividida em cinco volumes de um autor chamado John Henry Wigmore. Sim, o Adler se deu ao trabalho de ler uma obra desse tamanho só pra conseguir conversar com o reitor. Esse era o nível do Adler. Só que ele era um cara muito inteligente. Ele não chegou a ler literalmente toda a obra. O que ele fez? Ele pegou aquelas partes mais interessantes. Aquelas que tinham comentário do autor sobre aquele assunto. Enfim, ele foi bem direcionado. Ele sabia exatamente o que ele ia fazer. Onde é que ele ia olhar pra conseguir entender aquele assunto. Chegou agosto e aí o Adler foi se encontrar com o reitor lá na cidade de New Haven, Connecticut. O Adler chegou no lugar bateu na porta e esperou alguém atender ele. Uma secretária um atendente um ajudante sei lá alguém tinha que aparecer pra atender o homem. E aí apareceu um sujeito com uns 30 anos mais ou menos bem mais alto que o Adler e que foi se apresentando como Bob Hutchins. Na verdade o nome dele era Robert Maynard Hutchins aí abrevia pra Bob. E esse cara é assim um fenômeno da época dele. ele foi veterano da Primeira Guerra Mundial e ele se tornou responsável pela faculdade de Direito da Universidade de Yale aos 27 anos de idade. Uma idade assim muito precoce. Com 21 anos ele já tinha a primeira graduação e aos 25 se formou também em Direito. O cara era sinistro. Os dois passaram a tarde conversando e a impressão que ficou no Robert era que o Adler realmente conhecia aquilo ali. Ou pelo menos manjava aí da arte do enrolation porque ele conseguiu convencer o Robert. Um tempinho depois desse encontro aí o Robert escreveu novamente pro Adler pedindo pra que ele fosse se encontrar com ele de novo pra que os dois começassem a trabalhar juntos. Escrever alguma coisa artigo algumas publicações sobre filosofia sobre psicologia só que dentro do mundo do Direito. Só que o Adler recusou a proposta ele ia ter que mudar de cidade ia ser muita complicação ele preferiu recusar. Só que o Robert não se deu por vencido ele queria trabalhar com o Adler. Então o que ele fez? Ele foi até a Universidade de Colômbia em Nova York ver o que podia ser feito. Nessa visita o que o Robert fez? Ele conversou com o responsável pela Faculdade de Direito da Universidade de Colômbia e pediu pra que ele autorizasse o Adler a participar ali de um trabalho em conjunto com um dos amigos do Robert que era o professor Jeremy Michael. E desse trabalho em conjunto aí a gente teve duas obras bem interessantes por sinal. A Natureza da Prova Judicial de 31 e Crime, Lei e Ciência Social de 33. Eu sei, é muita informação né? Mas eu falei era a biografia completa do cara do começo ao fim. Tá, completa, completa toda, toda, todinha não tem como porque é um vídeo no YouTube mas você pegou a ideia. Outra coisa que ficou do trabalho deles dois foi a amizade. Eles foram amigos a vida toda o Adler e o professor Jeremy Michael. Por volta da mesma época mais ou menos na verdade um pouco antes mais ali pro começo de 1930 um dos amigos do Adler o professor Puffenberger começou a incentivar ele a conseguir o seu primeiro PhD. Ele já estudava há muito tempo era um cara muito inteligente então por que ele não tinha ali o seu PhD? só que do jeito que a coisa ia ele ia acabar pegando o PhD por psicologia e ele não queria ele queria pegar por filosofia e na verdade ele tinha uma birra com o pessoal da psicologia pessoal não um assunto específico ele tinha uma birra bem grande com a tal da psicologia experimental ele acreditava que essa psicologia não era capaz de fato de entender a mente humana e por que isso? porque a relação que existe entre filosofia e psicologia ainda não estava estabelecida muita coisa precisava ser estudada revista complementada enfim faltava muito estudo ainda para chegar naquele tipo de conhecimento que ele precisava falando assim pode parecer meio complicado mas o que o Adler fazia para deixar as coisas mais simples? ele transformava numa pergunta e olha só que genial o jeito como ele perguntava sobre isso daí psicologia experimental como é que eu vou falar sobre a mente de uma pessoa dentro de um experimento se eu ainda não sei direito o que é a mente da pessoa entendeu? ele pega uma coisa complicada e mostra de um jeito simples até poderia ter escolhido palavras mais simples mas ele conseguiu passar a mensagem meio a contragosto ele acabou seguindo pela psicologia mesmo o pessoal da filosofia não gostava dele e era isso só que um PHD não surge do nada você precisa de uma tese você precisa falar sobre uma coisa interessante e aí o que o Adler decidiu? ele pegou uma obra chamada Princípios da Psicologia escrito por um cara chamado William James esse livro ele é tão importante para o Adler que ele fez questão de colocar esse livro como um dos grandes livros que as pessoas deveriam ler justamente porque ia ser útil para falar sobre aquela relação que existe entre a filosofia e a psicologia então a mente humana experimento sacou? na sua autobiografia o Adler comenta isso daí e é bem interessante naquela manhã naquela manhã em abril de 29 quando eu terminei de escrever a minha dissertação às 5 horas da manhã eu não fui para a cama apenas deitei para um cochilo até que a hora do café da manhã e do jornal chegasse enquanto comia eu olhei o New York Times e encontrei na primeira página da segunda sessão um anúncio de que Robert Maynard Hutchins tinha sido recentemente eleito como reitor da Andressa de Chicago aos 30 anos de idade eu posso me lembrar vivamente o pensamento que apareceu na minha cabeça momentos depois de ver o anúncio eu me perguntei será que eu me envolvi nessa coisa toda de PHD no exato momento em que eu não precisaria mais do título para avançar na academia então praticamente na mesma hora eu me lembrei das cartas que Robert escreveu me chamando pelo título de doutor acho que eu devo prosseguir mesmo assim e dar uma real razão para ser chamado assim ainda que não tenha muita importância e isso daqui foi um dado que me deixou muito impressionado com essa história toda do Adler na época dele o Adler foi o único aluno nos Estados Unidos a ter um PHD mesmo sem ter passado pelo colegial caramba ele não terminou nem o ensino médio e olha só onde o cara chegou o Adler percebeu uma coisa muito, muito interessante a história da cultura ocidental é como se fosse uma grande conversa ao longo do tempo várias pessoas vão dando a sua opinião e a gente pode entrar nessa conversa se você procurar entender o que as outras pessoas já falaram conhecer os autores que vieram antes de você você vai entender o posicionamento deles e a partir disso vai começar a formular a sua própria opinião e aí você entra e participa do debate olha só que visão maravilhosa sobre a história a qualquer momento uma pessoa pode pegar as obras desses autores conversar com eles procurar entender o ponto de vista deles e depois dar a opinião deles isso daí cria um legado muito interessante para as próximas gerações eles podem pegar todo o trabalho que veio antes deles e se aproveitar daquilo ali e se você tiver vontade mesmo de fazer isso se esforçar de verdade para fazer parte disso você pode entrar nessa conversa a cultura sustental ela é um grande debate entre passado presente o futuro essa era a visão do Adler essa é provavelmente a lição mais importante que eu aprendi na obra como ler livros é essa visão do estudo como uma grande participação de mentes numa conversa que está acontecendo desde sempre é genial além de um filósofo propriamente dito o Adler foi um grande divulgador do conhecimento uma pessoa interessada em falar sobre essas coisas para pessoas leigas pessoas que estão fora da universidade e que poderiam entender aquilo ali poderiam se interessar por aqueles temas e essa ideia toda do Adler sobre educação não ficou ali só na cabeça dele isso rendeu frutos em alguns lugares uma das primeiras pessoas que comprou a ideia quis realmente levar à frente as ideias do professor Adler foi um amigo dele chamado Scott Butchman ele fundou uma instituição chamada St. John's College que fica em Maryland e lá ele quis implementar as ideias do professor Adler ele quis trabalhar com jovens que estudavam ali o programa de leitura que o Adler pensou então eles pegavam aquelas obras que eram consideradas clássicas as obras que deveriam ser lidas por qualquer pessoa e liam com as crianças os adolescentes enfim as pessoas que estavam ali e para ficar de curiosidade quem quiser conferir a lista de livros que o Adler recomenda lá no livro dele no Combo de Livros eu deixei linkado aí embaixo para você conhecer e dar uma olhada além do St. John outros lugares pegaram também a ideia do programa e um deles foi a faculdade São Tomás de Aquino em 1929 o Robert faz um grande convite ao Adler ele convida ele a ser reitor da Universidade de Chicago e na mesma época ele faz uma confissão bem sincera sobre a educação o Robert confessa que ele próprio não entendia muito sobre a educação a área que ele tinha mesmo conhecimento era o direito e nessa conversa entre eles o Robert perguntou para o Adler se ele se lembrava alguma coisa da graduação como é que foi esse período dos primeiros anos de aprendizado e a resposta do Adler foi que ele lembrava das aulas do professor Erskine e sobre como ele trabalhava com as pessoas a leitura daqueles grandes livros e nesse momento os olhos do Robert brilharam ele tinha encontrado a solução para o problema que ele estava tendo há um certo tempo e ele perguntou para o Adler que livros eram aqueles que autores a gente deve passar para as pessoas lerem e de cabeça o Adler fez uma lista com 65 autores e daquele pessoal todinho com uma lista deste tamanho o Robert confessa que só tinha lido 3 ou 4 daqueles autores e aí o Adler brinca falando que ele não tinha sido educado direito um ano depois 1930 surge um novo convite do Robert para o Adler ele convida ele a ser professor associado de filosofia da universidade com um salário de 6 mil dólares 6 mil dólares é muita grana hoje imagina naquela época só para a gente fazer uma comparação na mesma época o Adler ganhava 2.400 dólares pela Universidade de Colômbia e com a proposta de 6 mil dólares é óbvio que ele foi para lá só que antes ele conversou com um amigo dele aquele da época do PhD o professor Puffenberger ele disse que vai sentir muita falta do Adler e que dificilmente a universidade vai repor uma mente tão brilhante como a que Adler tinha e aí o Adler fala que aquela ali era a oportunidade que ele estava esperando a vida toda ele sempre quis essa oportunidade de crescer na academia e ela finalmente tinha chegado e enfim aconteceu a mudança ele sai de Colômbia e vai para Chicago e lá em Chicago o Adler e o Robert trabalharam bem perto eles começaram a mudar o currículo da universidade e aquilo chamou muita atenção eles acabaram se metendo num monte de confusão envolvendo o pessoal da faculdade e em pouco tempo os Estados Unidos todos estavam comentando sobre aquele caso da universidade de Chicago essa proposta toda dos grandes livros era uma coisa meio inusitada não era exatamente uma ideia nova porque já tinha tido alguma coisa no passado umas paradas bem semelhantes só que o jeito como foi feito chamou muita atenção era uma nova abordagem para uma educação que já era conhecida que era educação liberal ou educação clássica já existiam cursos sobre esses grandes livros mas foi o Edler mesmo que popularizou esses termos ah, grandes ideias grandes livros isso aí é mérito dele nessa época aí o Robert estava com 30 o Edler estava com 27 juntos eles começaram a fundação grandes livros e o programa básico de educação liberal para adultos em 1946 esse programa chegou a ter mais de 7 mil alunos só em Chicago tinha uma galera lendo Platão Hipócrates Cícero gente que nunca tinha nem ouvido falar desses caras estava discutindo as ideias desse povo em 1947 o programa chegou a alcançar 50 mil pessoas em mais de 300 cidades espalhadas por todo o país era um sucesso tinha realmente funcionado o programa só que muita coisa amarga viria também o Robert não podia ter feito o convite que ele fez ao Edler do jeito que ele fez tinha que ter sido convocado um conselho antes de discutir aquilo ali e isso gerou um rebulício muito grande não era comum na universidade esse tipo de indicação livre sem critério enfim a coisa foi feita meio bagunçado pelo menos na opinião do pessoal da filosofia eles não aceitaram a indicação do Edler e teve um evento que marcou essa confusão todinha em 31 alguns professores se reuniram na capela da universidade Rockefeller exigindo várias coisas inclusive a demissão do Edler se não fizesse isso eles próprios iam sair na opinião desses professores o Edler era um elitista e que negligenciava autores menores pessoas menos conhecidas eles não gostavam dos títulos que as obras do Edler tinham na opinião deles era puro marketing como ler livros como pensar sobre Deus eles não gostavam e pior que não ficou só ali as universidades em geral não gostavam do trabalho do Edler porque ele era contrário a muita coisa da universidade como Nietzsche Freud enfim batia de frente um pensamento com outro Sartre é um outro exemplo também que a universidade adorava e que o Edler não era lá muito chegado enfim várias coisas aí essa militância toda em cima dele que encheu o saco até o final da vida levou o Edler a dizer o seguinte você não pode ser um filósofo e um ativista se fizer isso vai bagunçar as coisas a gente vê um monte de gente sendo cancelado por aí pelas coisas que fala só que assim cancelamento existe desde sempre e um pouco sobre isso o Edler viveu na pele tem até um caso bem especial que eu vou citar aqui durante uma entrevista uma pessoa perguntou pra ele se ele não se incomodava com essa coisa de só ficar pensando na opinião que outras pessoas do passado tiveram porque que ele não buscava ter ideias próprias ideias originais pensar com a sua própria cabeça em vez de ficar procurando a opinião dos outros e a resposta do Edler foi maravilhosa não existem novas ideias o que eu tentei fazer foi restaurar o que o século XX havia perdido fazer as ideias mais importantes o mais claras e simples possível eu apenas acho que a minha obrigação enquanto filósofo é fazer as ideias mais importantes ficarem claras porque eu acredito que inteligência e sabedoria são duas das maiores virtudes que um ser humano pode ter deu pra ver que o Robert ficou numa situação bem complicada né e aí pra resolver a situação o que ele fez ele colocou o Edler no departamento de direito pronto resolveu o problema o Edler se tornou professor associado de filosofia do direito ficando livre da perseguição do pessoal da filosofia mesmo e aqui vai mais um dado curioso sobre o Edler ele foi o primeiro não advogado a assumir um cargo como esse dentro de uma universidade duas vezes um dado curioso sobre ele é demais história o clima continuou tenso durante muito tempo de um lado a gente tinha o Edler e o Robert lutando pelo ensino liberal e do outro o pragmatismo que dominava Chicago naquela época John Dewey realmente fez escola pra entender essa treta a gente precisa conhecer duas pessoas John Dewey que eu já citei e George Meade como eu disse aqui no início o Edler foi aluno do John Dewey na Universidade de Columbia e o pensamento dos dois divergia completamente o John entendia que verdade é um conceito relativo cada época cada sociedade vai ter o seu entendimento sobre verdade então conforme o tempo passa novas verdades vão surgindo já o Edler entendia que a verdade é um valor absoluto independente da nossa opinião e conforme o tempo passa existem coisas imutáveis que permanecem as ideias do Dewey encontraram muito espaço na universidade e no campo da educação também enfatizava muita experiência de aprender e deixava um pouco de lado o conteúdo quem não gostava do Edler e do Robert dizia que os dois estavam completamente viciados em ideias medievais e do um tomismo capenga que ó já era pra ter passado há muito tempo e essa é uma das críticas que não faz o menor sentido porque na lista de grandes livros tem vários autores não católicos e não necessariamente do período medieval tem vários autores inclusive o programa de leitura do Edler foi rejeitado por vários lugares católicos o Robert ainda passaria os próximos 20 anos tentando implementar aquelas ideias em Chicago mas ele nunca conseguiu totalmente sempre tinha muita resistência por parte dos alunos e dos professores eles diziam que não dava pra trabalhar uma coisa fora da área do seu conhecimento pelo menos teve uma coisa que o Robert conseguiu ele realmente conseguiu implementar um seminário baseado naqueles livros dentro da universidade e muita gente participou pelo menos uma coisa ele conseguiu um dos alunos desse seminário foi um dos fundadores da Benton Bowles uma das companhias de publicidade mais famosas dos Estados Unidos hoje ela não existe mais mas na época foi muito grande esse cara William Benton disse que aquela experiência era completamente maravilhosa ele era um homem de negócios um cara do mundo da publicidade e estar ali conhecendo essas obras pela primeira vez era uma experiência completamente mágica ele era um leigo tendo contato pela primeira vez com a autocultura e assim como William outras pessoas tiveram a mesma sensação uma pessoa de nível intelectual comum uma pessoa comum lendo aqueles textos antigos aqueles textos clássicos era uma experiência realmente inusitada só que o William estava tendo problema em encontrar os livros que o programa sugeria e aí ele decidiu conversar com o Robert talvez eles pudessem publicar aquilo ali juntar as obras e transformar numa coleção será que daria certo? só que ali de canto assim meio de lado estava o Adler ouvindo essa conversa e aquilo ali deixou ele espantado caramba alguém poderia financiar um projeto como esse era realmente uma ideia maravilhosa era uma ideia boa mas era uma ideia boa até demais tinha um problema para falar a verdade o que seria de tão diferente assim? já não tem a coleção de Harvard dos grandes clássicos? por que a gente reeditaria livros que já estão no mercado circulando? o que a gente pode trazer de diferencial? e isso daí marcou o início da coleção Great Books of Western World essa coleção maravilhosa que traz esses livros e o diferencial que eles estavam procurando na época ficou conhecido como Syntopicum e o que era isso? era um índice mostrando como cada grande ideia que eles formularam ali era debatida por cada um dos livros então você ia bater o olho no Syntopicum e ver como é que tal livro discute a ideia de liberdade ou a ideia de democracia como é que eu posso relacionar essas ideias com aqueles livros? o Syntopicum fazia isso sei lá você está afim de saber sobre a liberdade o que Platão acha? o que John Stuart Mill acha? o que John Locke acha? e aí você vai pegar o Syntopicum vai olhar e vai saber rápido a opinião de cada um sobre aquilo ali a ideia do Syntopicum é maravilhosa em 1943 essa ideia da coleção chegou até a Universidade de Chicago nesse mesmo ano a Universidade de Chicago ficou responsável pelo conteúdo da enciclopédia britânica sendo que o Robert seria o principal responsável pela direção editorial mesmo nessa época não era a coisa mais fácil do mundo encontrar aqueles livros em circulação tanto que foi o problema que o William encontrou só que o que a enciclopédia britânica fez? ela encomendou para a Universidade aquela coleção de 54 livros propostos pelo Adler e na mesma onda o Syntopicum foi incluído aí também e fazer esse diacho desse índice foi muito complicado levou muito tempo mais de 30 pessoas trabalhando 2 anos de trabalho e custando 60 mil dólares pelo menos é o que eles achavam no início 60 mil dólares é muito dinheiro hoje? imagina naquele tempo deles nossa devia valer rios de dinheiro na verdade levou 7 anos para ser concluído custou 1 milhão de dólares e representou 2.5 milhões de dólares para a coleção é muita coisa a equipe teve que ser aumentada em 75 pessoas e detalhe não tinha computador naquela época era tudo no papel caramba isso demorou demais eu nem acredito que isso foi feito esse trabalho todinho foi feito usando fichas cada ficha era atualizada pelo redator e assim eles foram montando a ordem do Sintopicon e como é que funcionava esse trabalho de mapear essas ideias você tinha um redator responsável por Platão outro por Hegel outro por Max e assim eles iam conversando e entendendo como é que cada um pensava sobre aquele assunto ali foi assim que o Sintopicon foi feito e essa coleção deu muito certo ela vendeu muito sendo que em 1960 ela vendeu 49 mil exemplares todo esse trabalho não foi fácil custou muito dinheiro muita dedicação mas ele está pronto e você pode conferir isso aí e com tudo isso rolando o Adler ainda conseguia publicar os livros dele era muita coisa em 37 ele publicou um livro chamado Art and Prudence e lá ele fez um negócio bem interessante ele pegou as ideias de Aristóteles e aplicou ao cinema e por conta dessa obra os comentários que ele fez sobre o cinema com base em poética aquela obra do Aristóteles ele ficou bem famoso ele ganhou um reconhecimento bem legal e se tornou consultor cinematográfico da indústria é surreal a capacidade de trabalho desse homem o tanto de coisa que ele consegue fazer é impressionante em 1940 ele publicou aquele que é o seu livro mais conhecido que é o Como Ler Livros um best-seller internacional que ajudou muita gente a se educar e começar a ler livros de verdade aliás muito além a começar a ler de verdade o que essa obra faz? ela identifica os principais problemas do público norte-americano e propõe regras bem claras de como solucionar aquilo ali regras passo a passo de como entender e de como ler livros é um guia para o desenvolvimento da própria habilidade de leitura esse livro tem um outro mérito também ele superou aquela ideia de que é errado você anotar nos livros ainda que sejam seus livros essa primeira edição depois foi refeita atualizada aumentada e em 1972 saiu a edição definitiva que a gente conhece que foi traduzida aqui para o Brasil essa edição melhorada contou com a participação do Charles Van Doren aquele que eu comentei mais no início do vídeo é com certeza o maior livro do Edler muito do que a gente conhece sobre ele é por conta desse livro o que ele falou sobre leitura sobre educação clássica e pessoalmente é um dos melhores livros que eu já li na minha vida de 1938 a 1943 a gente tem uma nova fase na carreira intelectual do Edler ele entrou de cabeça na filosofia de Tomás de Aquino muita gente já vinha chamando ele de tomista principalmente desde aquela confusão lá de 31 da Universidade de Rockefeller mas a verdade é que se aprofundar mesmo na filosofia tomista é nessa época aqui em 1938 o Edler tentou estabelecer um contato ali com a Associação Filosófica Católica Americana só que a resposta deles foi pior que a de Chicago esse pessoal realmente tem uma birra assim com o Edler o Edler foi acusado de ser um revisionista tentando modificar os argumentos de Aristóteles e de Aquino sobre a existência de Deus e alguns outros temas foi uma confusão bem brava circulou um negócio na época que chamou um pouco de atenção também dizem que o Edler teria dito que os argumentos de Aristóteles e de Aquino para a existência de Deus não são conclusivos ou seja parte deles não dá para chegar exatamente na existência de Deus então já dá para ver o rumo que se tomou eu não sei se ele disse isso mesmo mas foi mais lenha para a fogueira e mais gente não gostando do Edler em 43 depois de um tempo tentando convencer os tomistas ele desiste de vez chega desse povo eu vou tentar explicar para pessoas que queiram me ouvir e aí ele se volta para o público leigo o pessoal que não tem tanto contato com isso o público em geral e com o passar do tempo as coisas foram melhorando até o pessoal tomista lá começou a entender melhor os argumentos dele e aceitar algumas coisas saindo um pouco do tomista falando mais da filosofia em geral uma coisa que o Edler defendia era que a filosofia americana atual perdeu muita coisa daquela essência que a gente tem na filosofia clássica muita coisa que já tinha sido dito certo por Aristóteles Platão Tomás de Aquino estava sendo ignorado pelo pessoal da filosofia moderna o que eles disseram de certo lá atrás continua valendo só que essa é uma lição que o século XX esqueceu e a gente também pelo jeito e já que a gente está falando do final dos anos 30 e começo dos anos 40 você sabe que a gente tem um evento muito importante nessa época e um evento muito triste que marcou não só a história do mundo mas também a vida do Edler a segunda guerra mundial Edler e Robert tinham posições diferentes sobre a participação americana na guerra para o Robert o correto seria uma posição isolacionista não se meter no conflito só que ele mudou de ideia depois do ataque de Epi Harbor esse ataque que aconteceu na Bahia no dia 7 de dezembro de 1941 marcou a entrada definitiva dos Estados Unidos no conflito da segunda guerra o evento deixou muitos mortos uma grande catástrofe e antecipou a participação americana a guerra como todo mundo sabe é uma coisa muito triste é uma coisa que infelizmente faz parte da história humana e ao longo de toda essa caminhada que a gente vê vários conflitos acontecendo como a gente está vendo agora a situação Rússia e Ucrânia e toda essa situação muito triste faz a gente pensar no seguinte como é que a gente evita novas guerras é possível pensar sobre guerra sobre paz a humanidade não deveria estar focada em promover a paz e não a guerra alguém tem capacidade de fazer isso algumas pessoas vão fazer essa pergunta e algumas respostas vão surgir uma das respostas que surge nesse momento é a criação de um governo mundial que mediasse todos os conflitos entre as nações o Edler inclusive foi um dos defensores dessa ideia e um pouco disso a gente vê nas obras dele sim lá no capítulo 3 de como falar como ouvir um capítulo chamado pura retórica a gente tem duas pessoas falando sobre esse tema um é a favor e o outro é contra e você vê esse debate acontecendo ali é muito interessante um outro exemplo desse tema aí nas obras do Edler é o livro que ele publicou em 44 chamado como pensar sobre guerra e paz onde eu acredito que certamente ele tenha falado sobre esse tema e não confunda isso aqui com a ideia de globalismo pode acontecer uma certa confusão e nesse contexto teve um rumor que foi espalhado pela sociedade John Byrd dizendo que o Edler tinha dito assim que precisamos abolir os Estados Unidos precisamos fazer de tudo para abolir os Estados Unidos ele não tinha dito isso porque fizeram isso eu não sei espalhar o rumor mas enfim o fato é que a história pegou e aumentou o número de pessoas que não gostavam do Edler mais tarde o movimento todo que teve na época em prol de um governo mundial que acabasse com os conflitos que não sei o que acabou a ideia morreu na praia e o Edler ficou bem triste com isso e continuou defendendo a ideia basicamente sozinho não é que a obra do Edler seja necessariamente política você tentar aplicar conceitos de esquerda e direita ao trabalho dele não é isso mas assim a partir da leitura dos grandes livros daqueles livros clássicos você consegue sim formar uma opinião sobre esses temas socialismo comunismo capitalismo você consegue discutir essas coisas pessoalmente eu não vejo muito sentido tentar classificar o Edler como direita ou esquerda meio que foge um pouco o escopo do trabalho dele a parte educacional por assim dizer de método de estudo de falar sobre leitura a visão sobre os livros que não sei o que me chama mais atenção ele foi acima de tudo um questionador ele colocava a pergunta e em cima daquilo ia trabalhando as ideias dele a obra dele é muito grande são mais de 50 livros e se for contar os livros que ele ajudou a publicar que ele influenciou de alguma forma aí a lista só aumenta o trabalho do homem é grande demais o Edler foi um polímata é uma pessoa que domina várias áreas do conhecimento já deu pra ver aqui né filosofia direito psicologia ele tá em nudo com ele você pode conversar sobre literatura capitalismo democracia governo não tem papo ruim ele fala de tudo por conta dessa versatilidade toda dessa capacidade de comunicação que ele tinha várias vezes ele foi chamado pra palestrar pra dar a opinião dele enfim era um cara que falava muito e falava muito bem ele era basicamente uma biblioteca ambulante só que aquilo que ele mais gostava o que mais enchia ele de felicidade era discussão em grupo era chegar num seminário falar sobre um livro e discutir as ideias o grande prazer da vida dele era isso era reunir os jovens e falar sobre Rousseau sobre Santo Agostinho sobre John Locke enfim quem é que tem pra gente discutir aí ele adorava isso se a coisa toda lá do governo mundial não deu muito certo miou morreu na praia a parte dos livros tava funcionando bem até o presidente Trump acabou sendo atraído aí pelas ideias do Edler só pra você ter um exemplo em 48 o Edler e o Robert fizeram uma apresentação sobre o Platão lá no salão da orquestra de Chicago esse evento chamou tanta atenção que ele atraiu 3 mil pessoas ali na hora e quase 2 mil ficaram de fora esperando pra entrar olha o tamanho disso e em 51 o Robert desistiu da luta na Universidade de Chicago e renunciou ao cargo que ele tinha até então que era o cargo de reitor e o que que ele fez ele aceitou trabalhar pra Fard Foundation lá na Califórnia e isso daí de certa forma foi bom pro Edler foi por conta dos contatos do Robert que várias oportunidades surgiram na vida do Edler um desses contatos foi um homem chamado Walter Paypeck fundador de um instituto chamado Aspen Institute onde o Edler trabalhou durante muito tempo inclusive foi lá em Aspen que o Edler passou alguns dos melhores dias que ele teve ele adorava boa comida andar a cavalo reunia os jovens pra trabalhar aqueles livros era a coisa que ele mais gostava foi o Robert que também introduziu uma pessoa muito importante pro Edler um cara chamado Henry Luce fundador ou co-fundador de uma revista muito importante lá nos Estados Unidos que é a revista Time e essa revista no dia 17 de março de 52 fez uma reportagem exclusiva contando sobre a história do Edler enfim a figura dele mostrando aí o cara importante que ele tinha se tornado naquele momento mas o Robert não parou por aí além desses contatos que fizeram muita diferença na vida do próprio Edler ele ajudou o Edler a fundar o seu próprio instituto o Robert deu pro Edler o dinheiro que ele precisava pra fundar o Instituto de Pesquisa Filosófica lá em São Francisco e isso no ano de 1952 e quem ficou responsável por organizar aquilo ali e ser o primeiro diretor foi o Edler e o objetivo desse instituto era criar uma espécie de índice um compilado das grandes ideias do pensamento ocidental imagina o Cittópico só que bem maior bem mais abrangente e com muito mais coisa era essa a ideia o que o Edler queria fazer era pegar cada uma das grandes ideias aquelas que ele considerava as mais importantes e falar um pouco sobre cada uma delas mas de forma bem aprofundada e com muitos detalhes e com certeza ajudar muita gente por conta desse trabalho e isso não foi um trabalho fácil e isso levou muito tempo e a primeira ideia que chegou a ser publicada de fato foi The Idea of Freedom dividida em duas partes e que foi lançada no ano de 61 uma das metas do instituto era conseguir falar sobre as 100 ideias mais importantes do pensamento ocidental e dentre essas ideias aí a gente tem a ideia de democracia de Deus liberdade justiça o amor e muitas outras se você tivesse uma dúvida do tipo cara o que é Deus o que tem para pensar sobre Deus Deus existe? não existe? como é que a gente pensa sobre essas coisas? agora imagina encontrar essas respostas no mesmo livro era esse o trabalho do Edler só para falar da ideia de liberdade foram 8 anos agora imagina conseguir falar de todas as outras ia levar muito tempo e óbvio que também muitas pessoas iam precisar ajudar nesse trabalho então conforme o tempo foi passando outras pessoas foram contratadas e mais e mais pessoas foram chegando para trabalhar no projeto e em 1954 surge uma outra grande ideia o Edler ia fazer um programa de televisão levando toda essa discussão cada uma dessas grandes ideias ali para a televisão para conseguir alcançar o maior número possível de pessoas imagina essa discussão todinha acontecendo ali na sua casa através da televisão era isso daí que estava rolando nessa época ele conseguiu fechar um acordo com a American Broadcast Company e o programa acabou rolando lá em São Francisco mas o problema é que rolou só em São Francisco infelizmente não foi transmitido para outros lugares cada episódio do programa durava mais ou menos meia hora e é realmente uma pena que a gente não possa conferir isso hoje em dia é muito difícil acessar esse material e o que o Edler fazia nessa série ele conversava com um cara chamado Joy Luckman sobre cada uma daquelas ideias que eu mencionei lá atrás mas tem uma ideia que eu acho que merece destaque porque foi muito importante que é a ideia de verdade o que é verdade a gente pode dizer que uma coisa é verdade para uma pessoa e não para outra como é que isso funciona como é que o relativismo entra nessa discussão era esse tipo de coisa que rolava na série o Edler era um cara que falava muito bem em público ele adorava conversar com as pessoas e ele conversava muito bem ele falava muito bem era um excelente orador e por conta disso ele participou de vários programas na televisão as participações mais memoráveis dele foram no programa Fire In Line que ele participou na década de 70 80 e 90 então 3 décadas participando de um debate público é muita coisa em 1962 o Edler completou 60 anos e as pessoas mais perto dele seus amigos seus familiares decidiram fazer uma surpresa para ele decidiram fazer um livro de aniversário em homenagem a ele aos 60 anos de idade ele já tinha levado conhecimento a muita gente muitas pessoas eram gratas pelo conhecimento que ele compartilhou com aquelas pessoas mas naquele momento tinha uma pessoa que não estava exatamente muito feliz com a vida do Edler o próprio Edler ele acabou contraindo algumas dívidas por conta do instituto e o casamento dele um casamento que durava já vários anos estava finalmente indo para o buraco Edler se casou em 27 com a mulher chamada Ellen Boynton e com ela ele teve dois filhos Mike e Michael só que infelizmente essa relação que já durava um bom tempo acabou no começo da década de 60 agora ele estava sozinho o instituto provavelmente ia fechar ele perdeu o casamento e ele se viu meio desesperado só que aí naquelas fases meio enigmáticas da nossa vida surgiu uma pessoa bem importante que mudou todo esse cenário na vida do Edler uma pessoa que inclusive faz parte do começo da história do Edler que a gente vai ver de novo aqui William Benton aquele lá do seminário em Chicago que deu a ideia de fazer a coleção dos grandes livros já que ele não encontrava nada e deu a ideia da publicação esse William ele aparece para o Edler e oferece uma solução para ele ele pede para o Edler voltar para Chicago e que eles comecem a trabalhar logo numa nova edição da enciclopédia britânica isso daí seria uma nova oportunidade para o Edler e ele também estava disposto a ajudar financeiramente o instituto e ainda deu a ideia para o Edler por que ele não fazia uma série de aulas dentro da universidade seria uma ótima oportunidade ele ia poder acessar novas pessoas novos alunos que estavam chegando naquele momento e fazer o nome dele ainda mais conhecido e por livre e espontâneo desespero o Edler aceitou a proposta e as coisas começaram a melhorar inclusive no nível pessoal a vida dele começou a progredir também Edler conheceu uma moça chamada Carolyn Pring de 26 anos de idade e ele se casou com ela a diferença entre eles era mais de 30 anos era muita coisa e desse casamento surgiram dois filhos Douglas Robert e Philip Pring e com tudo isso rolando o Edler volta para Chicago e inicia essa nova vida com uma nova família mas por conta do trabalho infelizmente tinha muita coisa para ser feita ele acabou deixando de lado esses momentos com a família e com o passar do tempo à medida que ele ia ficando mais velho ele procurou recuperar um pouco desse tempo perdido e ele queria mesmo ficar perto das crianças até porque se tem uma coisa que ele valorizava era a educação das crianças e só para citar um exemplo disso o Edler escreveu um livro chamado Aristóteles para Todos que foi lançado aqui no Brasil só que inicialmente o nome do livro não era esse ele se chamava Aristóteles para Crianças porque ele queria que as crianças lessem principalmente os filhos o grande mérito desse livro é conseguir falar de uma coisa difícil de um jeito simples pensa aí agora você conhece as obras do Aristóteles imagina aqui exemplo você conhece as obras do Aristóteles conhece as ideias dele o pensamento e você precisa apresentar isso para um público que não conhece crianças como é que você faz isso o Edler conseguiu nesse livro ele mostrou que tem sim como você falar de Aristóteles para crianças só que de um jeito simples de um jeito que elas entendam esse é o grande mérito desse livro e esse daí foi um dos livros que eu li depois de ter lido como ler livros e de fato o Edler conseguiu falar de uma coisa complexa de um jeito simples é memorável mas voltando lá a família dele a relação dele com a esposa com a Carolyn era boa só que aqui e ali tinha alguns problemas o Edler era um cara muito racional e isso de vez em quando atrapalhava um pouco a relação do casal ele dizia assim que se a gente tem uma mente racional a gente deve usar para literalmente qualquer coisa ele não era um cara que se guiava exatamente pela emoção era um cara que sempre pensava antes de agir esse era o Edler em 63 o instituto é movido para a cidade de Chicago e ali começam as aulas que o William tinha pedido e nessas aulas o Edler percebe uma coisa bem interessante nesse ponto aqui da história o Edler percebeu que o trabalho dos filósofos principalmente os universitários era muito focado no pessoal universitário e aquele pessoal leigo as pessoas comuns estavam meio afastadas disso o Edler por outro lado ia fazer diferente ele ia focar o trabalho dele nessas pessoas era uma coisa que ele já vinha fazendo mas aqui ele toma uma consciência maior desse problema e seguindo essa ideia o Edler chegou a escrever mais de 50 livros sendo que houve tempos aí em que ele escreveu dois livros por ano e boa parte desses livros todos que ele escreveu vendeu muito bem porque ele era um cara que sabia escrever de um jeito muito tranquilo qualquer pessoa consegue ler os livros do Edler só que isso não faz o livro ser ruim não quer dizer que ah porque o livro é escrito de um jeito mais simples quer dizer que é um livro ruim ou que nossa porque fala muito difícil então o livro é bom não funciona bem assim um livro erudito um livro sobre um tema complicado complexo não precisa ser um livro chato são coisas diferentes e foi isso que ele percebeu o importante aqui é que todo esse conhecimento esteja disponível para quem tem interesse em conhecer essas coisas e a outra ideia do William também ganhou vida a nova edição da enciclopédia deveria ser gigante uma coisa nunca antes vista e depois de um tempo reunindo ideias o Edler conseguiu formar o que seria essa nova enciclopédia ele procurou mapear as principais áreas do conhecimento humano e a partir desse trabalho conseguir formar um índice de quais sejam essas áreas e quais os conteúdos que você encontra em cada uma delas é um trabalho muito complicado levou sim muito tempo e para conseguir terminar isso daí ele contou com a ajuda de muita gente muitos expertos em várias áreas diferentes para conseguir completar esse trabalho monumental esse processo levou mais de 5 anos e em 1974 saiu a 15ª edição da enciclopédia britânica e essa edição em específico ficou conhecida como britânica 3 porque ela tinha estrutura dividida em 3 partes essa coleção vendeu horrores só que infelizmente uma pessoa não viu esse sucesso todo o próprio William Benton ele faleceu em 18 de março de 73 aos 72 anos até aqui o trabalho do Adler já é uma coisa gigante colossal mas ainda tem muita coisa para acontecer e uma delas surgiria logo em seguida no ano de 75 ele e o seu colaborador de longa data o Charles Van Doren são convidados pela enciclopédia britânica para produzir mais um programa eles se reúnem e gravam 3 episódios que depois foram compilados no DVD cada episódio é uma conversa diferente sobre alguma coisa relacionada aos livros e na primeira conversa eles debatem o que é a leitura quais são os significados e os sentidos que essa palavra pode ter inclusive isso é o que você vai conferir agora agora, você sabe se você você me acompanha em esta distinção entre reading for amusão ou entertainment relaxamento e reading just for information on the one hand e reading for understanding for deepening your mind acquiring insight lifting your mind up from a lower level to a higher level then I think it's terribly important for each of us for everyone to find a number of books that are over their heads because if a person reads only books that are on the level of his head he can't lift his head up it's the books that are over one's head the books which one only partially understands at first and must work at to understand more that can possibly elevate you up immediately dismisses it on the contrary what's over your head you should go after right if you pick up a book and it's you find it's too tough for you you shouldn't throw it aside I mean that's that's what you're looking for you should be happy when you find a book that's too hard for you because that's a book that you can grow with that's a book that you can lift with a book and nothing but a book in your hand from understanding less to understanding more em 79 aos 80 anos de idade Adler já tinha recebido diversas homenagens tinha vários títulos mas ainda não tinha o diploma de graduação lá da época de Colômbia sim isso ficou até agora se você está realmente prestando atenção aqui no vídeo você vai se lembrar que lá naquela época na época de Colômbia eles negaram o diploma porque ele não tinha feito as aulas de educação física ele não tinha cumprido todos os requisitos e essa mesma universidade que tinha negado o diploma só que agora com outra pessoa o Robert Pollack como reitor oferecia pro Adler o tal do diploma em 83 60 anos depois do encontro com o Rox aquele lá que eu falei no início do vídeo o Adler finalmente recebe o diploma dele e no dia da cerimônia o Adler foi entrevistado por alguns jornalistas e era a única pessoa que estava com uma roupa não de bacharel mas de PHD e por conta de um pouco de ironia do destino o Adler também foi presenteado com trajes de natação se você lembra né natação também não foi uma coisa que ele fez naquela época não foi o dia mais chamativo da carreira dele não foi a coisa mais deslumbrante do mundo mas o próprio Adler considerou esse dia um dos mais felizes da vida dele no final dos anos 70 e início dos anos 80 o Adler lança um movimento de reforma no sistema educacional americano junto de outros pesquisadores em educação esse movimento ficou conhecido como movimento Paideia e para esse projeto foram publicadas três obras Reforma e Education de 77 Paideia Proposal de 82 e Paideia Problems de 83 e o que esse movimento pedia? ele pedia a reforma do currículo que era colocado nas escolas públicas nos Estados Unidos a ideia principal do movimento era colocar dentro do currículo o método socrático e um programa de leitura dos grandes livros enfim continuando todo o trabalho que o Adler vem desenvolvendo desde o início da carreira dele na opinião dele programas vocacionais matérias optativas deveriam ser oferecidas só depois de um aprendizado básico comum a todos os jovens do sistema educacional o que ele queria era difundir a educação clássica nos Estados Unidos Adler enxergava a escola como muito focada na criança em testes vocacionais e muito longe e muito distante do que seria a educação clássica e mais distante ainda do que seriam os livros que formam o pensamento ocidental e ele via no seminário a forma ideal de debate de discussão enfim de você compartilhar conhecimento com outras pessoas o que que rola no seminário? você tem pessoas conversando uma pessoa fala outra pergunta surge uma resposta e assim vão surgindo novos desafios novas propostas e o conhecimento vai sendo adquirido ali mas pra esse resultado acontecer é necessário que as pessoas que participam daquele seminário participam daquele debate tenham pelo menos um conhecimento básico comum a todos eles ali Adler disse uma vez que o propósito da educação é o crescimento da nossa mente e diferente do nosso corpo ela continua se desenvolvendo até o fim dos nossos dias e o que ele queria era levar essa ideia pra uma quantidade enorme de pessoas e o nome do movimento não é aleatório Paideia vem lá dos gregos e traz a ideia de formação integral do ser humano é a educação do homem de letras o ideal da Paideia é um dos pontos altos da tradição educacional do pensamento ocidental e isso daí deveria ser trabalhado isso daí deveria ser conhecido por mais pessoas e muito do movimento se baseou nisso e essas obras que fazem parte desse movimento que eu mencionei lá atrás aos poucos estão sendo lançadas aqui no Brasil uma delas já tem que é a proposta Paideia que foi lançada recentemente pela Vida Editorial o Edler foi facilmente um dos maiores educadores dos maiores filósofos do século XX e o que ele fez dentro do movimento Paideia foi propor as ideias dele sobre educação pro sistema de educação americano ele pensava muito na questão do conhecimento individual da pessoa chegar à conclusão de que ela precisa se educar de que ela precisa buscar conhecimento e crescer com base nesse desejo nem todas as ideias dele foram bem recebidas como eu já mostrei aqui várias vezes no vídeo mas se tem uma coisa que a gente pode falar é que o trabalho desse homem realmente contribuiu pro que a gente conhece como educação clássica hoje em dia por ser um filósofo muito próximo da filosofia de Santo Tomás de Aquino Edler procurou ao longo da sua vida se aproximar bastante da teologia católica e ele teve contato com vários filósofos tomistas e até com o Papa o Papa Paulo VI e além de escrever muita coisa falar sobre muita coisa o Edler também teve um trabalho editorial muito importante ele ajudou outras pessoas a publicar outros livros sobre os temas que ele conhecia ele foi uma das pessoas que ajudou a freira e irmã Miriam Joseph a publicar um livro conhecido como O Trivium e esse livro ele é uma espécie de introdução ao tema da educação clássica ele traz alguns detalhes bem interessantes do que é esse mundo das artes liberais que eu comentei lá no início do vídeo e o maior mérito do Edler é ter aproximado das pessoas comuns o que a gente achava que era coisa exclusiva de algumas pessoas você pode pegar a Divina Comédia e ler aquilo ali tentar entender a história que se passa ali ou pegar sei lá um poema como Paraíso Perdido e tentar entender a história da queda do anjo você pode fazer isso se você tiver interesse se você perceber que a sua educação depende de você o conhecimento dessas obras você procurar conhecer estudar sobre cada um desses autores vai fazer de você uma pessoa mais inteligente essa é uma das grandes lições do trabalho do Edler e esse contato todo com a filosofia católica fez algumas pessoas acharem que o Edler era um cara religioso mas a verdade é que não é bem assim por boa parte dessa longa vida que ele teve quase um século de existência o Edler com certeza não foi um cara exatamente religioso mas no fim da vida isso muda mas enfim de boa parte não foi bem assim não ele gostava da teologia ele enxergava a teologia como uma busca honesta por um enigma bem complicado que é o problema da religião o problema de Deus enfim vários temas que são bem interessantes só que mesmo depois de ter participado dessa discussão de ter dado os argumentos dele sobre a essência de Deus ele não foi um cara que procurou fazer um ato de fé de aderir de fato a uma religião ele chegou a publicar um livro chamado How to Think About God Como Pensar Sobre Deus lançado em 1980 e o interessante desse livro é que ele é um livro escrito por um pagão destinado também a pagãos em 1982 o Edler se juntou a um cara chamado Bill Moyers para gravar uma nova série que recebeu o nome de Six Great Ideas ou Seis Grandes Ideias que inclusive é o título de um livro lançado em 81 e a série recebeu esse nome porque o Edler acreditava que tem seis ideias fundamentais que toda pessoa deveria discutir essas ideias são a ideia de verdade bondade beleza liberdade igualdade e justiça numa entrevista dessa época o Edler chegou a dizer o seguinte no futuro por que as pessoas deveriam se lembrar de fatos que elas poderiam acessar simplesmente apertando um botão por que sobrecarregar sua memória eu tenho certeza que esqueci de 90% do que um dia eu soube para poder passar nas provas que diferença isso faz eu sei como descobrir o que eu entendi eu entendi e eu jamais vou me esquecer essa série das grandes ideias quer expandir a sua mente não te encher de fatos em 84 depois de passar por um problema do coração o Edler finalmente abraça o cristianismo muito por conta da sua esposa ela pertencia à igreja episcopal e em 21 de dezembro daquele ano ele foi batizado nessa igreja em 1990 o Edler funda junto com o Max Weidman o centro para estudo das grandes ideias localizado em Chicago e desde essa época esse centro trabalha para divulgar o legado dos seus dois fundadores o Edler e o Max e ainda em 90 o Edler faz uma participação bem importante muito interessante no National Press Club falando sobre os livros sobre o pensamento ocidental enfim temas que ele tratou a vida toda em 12 de março de 98 a sua esposa a Caroline ela falece aos 61 anos de idade deixando o Edler sozinho que nessa época tinha 96 anos em dezembro de 99 depois de uma vida inteira de discussão de estudo de debate e de conhecimentos o Edler finalmente se converte ao catolicismo Dio Hudson que era um dos amigos mais próximos do Edler chegou a escrever um artigo sobre o dia que ele conversou com um bispo que também era muito amigo do Edler o Pierre Dumaine sobre a data em que finalmente o Edler se converteu ao catolicismo quando soube ali da história toda o Hudson fez questão de ligar pro Edler e ele se conversar durante um bom tempo e a impressão que ficou dessa conversa era que o Edler estava aliviado depois de tanto tempo estudando debatendo ele se converteu e é isso Santo Tomás de Aquino tinha sido um dos grandes mentores da vida intelectual do Edler e agora né depois de todo esse processo toda essa caminhada a gente tem a conversão do Edler uma coisa realmente grandiosa a ligação do Edler com o tomismo é tão grande que algumas pessoas consideram ele um dos maiores nomes um dos grandes nomes do pensamento tomista no século XX o Edler sempre enxergou a Suma Teológica que é o livro mais conhecido de Santo Tomás de Aquino como um guia muito seguro para a vida intelectual e foi o conhecimento que ele adquiriu com a Escolástica com Santo Tomás de Aquino que ajudou ele a entender muita coisa sobre Aristóteles e foi essa impressão que ele teve dessas obras desse conhecimento todinho que ele adquiriu que fez ele se aproximar tanto da filosofia católica nos Estados Unidos foi com as ideias de Santo Tomás de Aquino que o Edler combateu as ideias do relativismo do ceticismo e do subjetivismo três males que a gente sofre bastante no século XXI o Edler dizia que uma verdadeira educação ela deve estar baseada em princípios em valores em ideias fundamentais coisas que permanecem com o passar dos anos e não só aquilo que a gente considera verdade aqui e agora nesse momento não nós precisamos de uma educação baseada em princípios sólidos em algo que a gente possa confiar e esse conhecimento veio através de Tomás de Aquino são verdades universais que vão ajudar qualquer pessoa a se educarem de verdade em qualquer momento do tempo em qualquer lugar pelo simples fato de serem verdades universais e pelo fato de serem pessoas e apesar de existir sim uma diferença entre mim você aquela pessoa aquela outra existem coisas que permanecem com verdade independente da nossa opinião em 2000 o Edler se reuniu com Steve Bertucci Pat Carmack Tom Orr para mais um grupo de estudos dos grandes livros e essa seria a última participação do Edler num grupo de estudos numa quinta-feira 28 de junho de 2001 o Edler faleceu na cidade de San Matthew na Califórnia aos 98 anos de idade quando soube da morte do Edler um dos seus grandes admiradores um cara chamado Peter Redpath escreveu um artigo contando uma conversa que ele teve com o Edler anos atrás ele perguntou para o Edler quais na opinião dele seriam os grandes filósofos do século XX e o Edler respondeu Henri Berson Jacques Maritain e Etienne Gilson e o Peter então disse que falta uma pessoa nessa lista o próprio Edler que inclusive tinha sido amigo dessa galera foram quase 100 anos de uma vida muito bem vivida e de um trabalho intelectual muito intenso quase um século dedicado a educar outras pessoas esse é o trabalho do Edler e aqui eu quero te mostrar uma das páginas mais interessantes e mais emocionantes do trabalho dele em A Arte da Leitura Diálogo sobre Livros lá no capítulo 10 a gente tem uma conversa entre o Edler e o Charles Van Doren e nessa conversa o Edler fala que o Mark que era o pai do Charles tinha escrito um poema sobre ele lá na época que os dois estudaram juntos em Colúmbia e nesse momento o Edler pega o poema e recita para o Charles no ancestral jardim em que tantos pisam macio na poeira dos espécimes ele entra com o trator e enfia o arado revira a terra diz que é necessário se alguém quer encontrar um dia a verdade no solo desaparecida verdade lá embaixo ele ergue os ombros ele não sabe mas trilhas e rochas viram cacos rompendo-se a lâmina que com seu próprio impacto estremece mas fura revira argila pura não para brandura não procura horrorizando os tantos lá na sebe na gleba de poeira só na superfície achavam que era deles o jardim e ainda é mas o ar tem cheiro de úmidas coisas novas escavadas ou velhas diz ele como Deus como ouro sob a terra o Charles então pergunta qual o sentido daquele poema e depois de pensar um pouco ali o Edler responde dizendo o seguinte enquanto os outros se satisfazem com a compreensão superficial do que foi o pensamento da humanidade eu me aprofundo mais do que eles eu cabo aro a terra profundamente e acho um ouro que eles não sabem que estava enterrado ali William Buckley uma vez disse que fenômenos como o Edler não surgem o tempo todo e isso resume a vida e o trabalho do Edler não importa a idade que você tenha hoje a condição que você tenha hoje ninguém deveria parar de aprender e o próprio Edler provou isso já que depois dos 70 anos de idade ele ainda escreveu 20 livros ele foi um mestre que quis fazer pessoas comuns lerem Dante Shakespeare Don Quixote Aristóteles Platão e todos os outros grandes personagens do pensamento ocidental isso tudo é patrimônio cultural universal isso deveria estar ao alcance de qualquer pessoa e o Edler trabalhou para isso para tornar isso possível devemos sempre honrar os clássicos ali sempre tem um conhecimento novo para você adquirir e clássico não é aquilo que é velho clássico é aquilo que é eterno sempre que você abrir uma obra clássica uma nova possibilidade pode surgir ali um conhecimento para você adquirir uma nova percepção das coisas talvez um novo rumo para a sua vida vai saber e esse é o convite que eu faço para você vá atrás de bons livros procure conhecer as coisas expanda os seus horizontes enfim procure ver as coisas de um outro jeito conheça novas ideias viva de verdade conheça as ideias que os nossos antepassados tiveram aprenda com eles veja o mundo como eles enxergavam enfim conheça as coisas e para te ajudar nessa tarefa de auto-educação eu vou deixar aqui duas indicações a primeira é o canal do meu amigo Lucas Belo onde ele tem várias resenhas sobre várias coisas é um canal muito bom mas eu vou indicar um vídeo em específico é a resenha que ele fez sobre o livro Como Ler Livros é uma resenha que já tem um tempinho é um vídeo meio antigo já mas que vai te ajudar muito tem muita coisa que eu não falei aqui mas que ele falou lá então dá uma conferida e o outro canal que eu vou indicar aqui também é o Três Vias do Eduardo que tem um trabalho surreal de tão grande na divulgação de obras clássicas e da educação clássica de uma maneira geral ele tem feito um esforço muito grande para falar sobre esses assuntos e vale a pena dar conferida porque se tem um lugar que tem muito conhecimento a oferecer é o canal dele e falando sobre as obras do Edler de uma maneira geral uma que a gente tem no Brasil aqui que é bem interessante muito importante é uma obra chamada Como Pensar sobre as Grandes Ideias é uma transcrição daquele programa que eu falei que rolou lá nos anos 50 cada trecho desse livro é um diálogo que a gente teve na série e lá vai trabalhando cada um dos temas que eu falei aqui então você vai ter um capítulo sobre verdade um sobre o amor sobre o trabalho justiça enfim um livraço outra obra gigante a mais conhecida do Edler é o Como Ler Livros que eu comentei alguma coisa ao longo do vídeo e fiz a recomendação do vídeo do Lucas então outra obra para você procurar também que é muito boa eu li pela primeira vez em 2017 e desde aquela época que eu estava com esse sentimento de tenho que fazer um vídeo sobre isso tenho que contar para as pessoas sobre esse livro que é maravilhoso aproveitei e já contei toda a história do Edler enfim é isso tem ainda outras obras como Como Falar Como Ouvir A Arte da Leitura Diálogos sobre Livros A Arte de Ler Aristóteles para Todos A Proposta para a Ideia 10 Erros Filosóficos e um ou outro perdido por aí na descrição aqui do vídeo tem link para cada um desses livros que eu citei aqui e se você comprar através desses links aqui você ajuda demais o canal e é uma forma de você retribuir também toda a informação que eu te passei nesse vídeo lembrando que o primeiro link na descrição é o link para a Masterclass Aprenda Qualquer Coisa onde eu vou ensinar o meu método o método que eu uso para conseguir aprender por conta própria pode ser um livro uma aula com professor online presencial não importa nessa Masterclass eu vou te mostrar o método que vai te fazer aprender de verdade daqui em diante inclusive muito do que eu ensino nessa Masterclass surgiu do meu contato com o trabalho do professor Adler então se você quiser aprender a estudar por conta própria é só clicar no primeiro link aí na descrição e agora eu deixo vocês com esses belíssimos trechos do Adler e eu fico por aqui até a próxima salve Maria e tchau lembrando e tchau 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 acumulando, durante o longo de uma vida, todos os produtos, saúde, saúde, conhecimento, amigos, etc., que são essencial para a perfeição da humana natureza e para o enriquecimento da humana vida. Isso nos precisa fazer escolhas todos os dias de nossa vida e carregar nossas escolhas em acção. Nós devemos escolher entre isto e aquela coisa que queremos ou entre isto e aquela corso de acção. Nós fazemos uma escolha certa quando escolhemos o maior de dois bons, ou o menor de dois evils. Mas, às vezes, o menor bom é enticing e promissor-meja, enquanto o maior bom envolve o esforço e dor em nossa parte. Vamos dar um exemplo. Há vezes nós podemos enfrentar a escolha entre enjoying a companhia de amigos ou calling-o porque é tarde e temos importante trabalho para fazer o próximo dia. Aqui é a escolha de ser feito entre bons coisas. Os mesmos felizes de noite são atraídos, mas o trabalho para ser feito amanhã é mais importante. Mas, às vezes, pode ser feito um tempo para chamar a noite. Então, nós vemos que ter um bom carácter não consiste em nada mais do que ser capaz de sofrer algumas mesmas mesmas, ou ser capaz de dar algumas mesmas mesmas mesmas, para obter um maior bom depois. E a escolha de ser feito amanhã. Não consiste em nada mais do que fazer os melhores escolhas. E os melhores escolhas são sempre os que calculam sobre o que é bom no longo prazo. Eles são difíceis de fazer, mas se nós não fazemos, nós vamos ter um pouco divertido de dia para um tempo, e, no longo prazo, nos nossos vidos. No processo de construção de nossas vidas, Aristotle dizemos, nós devemos ter cuidado para o futuro, e, no resultado, nós queremos adicionar para a nossa vida como um todo, para todos os dias próximos. O que ele nos ensinou, é que nós não podemos ser felizes por viver para o prazo do momento. Nós temos que escolher entre ter uma boa hora e a boa vida. e isso é algo que Aristotle dizemos, que a maioria dos homens não fazemos.